Salve, salve rapaziada, salve, salve família, é o seguinte, no vídeo de hoje, eu e Belga do Capo estamos aqui pra fazer uma coisa um pouco inusitada, uma trollagenzinha insana com o nosso parceiro Luan ClashWar, né Belga? A gente chamou o ClashWar e falou, mano, vamos gravar um vídeo aí, Luan, show de bola, sua coisinha boa, ele aceitou, a gente vai falar que vai ser um videozinho aqui, x1 na ilha de treinamento, vai treinar a Sense, vai treinar os Capas, só que a gente sabe como ter gelo infinito na ilha de treinamento, Então o Belga vai fazer o bugadão, quem quiser aprender o bug, mano, procura no canal aí nos últimos vídeos, que a gente ensinou vocês aí, o Belga vai fazer o bugadão rapidinho aí, enquanto o Luan fica lá treinando na ilha assim, pá, trocando aquele papo fora aí, e quando o Belga do Capas chegar pra tirar o x, não só vai ser, tenta subir o Capas, gelo agachando, sobe Capas, gelo agachando E vou mostrar o meu jam infinito doidão aí, então mano, ele tá multado aqui no Discord, eu vou desmultar ele agora, e a gente vai tá lançando essa boa, o cara vai ficar sem entender nada, vai achar que a gente virou hacker, Belga, vai achar que a gente virou hacker É hack, família, é hack, é hack, então vamos lá, vou desmultar ele agora, hein família, não conta nada pra ele, hein, não conta nada, vamos lá, alô, alô Eita, tá aí já, rapaziada, a Lua tá aqui com a gente já na jogada, e hoje tá ligado que vai ser aquela treinada de Sense, que eu vou tá mostrando minha Sense nova aqui na ilha de treinamento, hein Lua Bora, não só demorou como demorasse Não, que a gente copiou a Sense do Kaique da tropa, e agora o bagulho tá só capa, velho É, tá insano, vai entrar também, né Belga, pra dar aquela olhadinha O Kaique te passou? O Kaique passou a Sense, passou a Sense aí, Sensezinha braba, das bravas Tá ligado que o Kaique me passou a conta dele ontem, né? Eita, passou, mas não passou a Sense, né? É, passou a senha, né mano? É, passou só pra me enviar a conta dele, assim, pra ver se tem algum item raro Ah, e tinha coisa boa? Ah, até que tinha, né, mas o Dan, a conta do Dan é mais rara, hein Eita, do Dan, acho que é mais tempo de jogo, né, mo... Acho que ele level 70 e sei lá quantos aí, 78 É, o Dan é insano Dan aposentado da tropa aí, ó, vou chamar o Belga do Kappa também aqui, pra dar aquela olhadinha Mas a Sense aqui tá no meu PC, hein rapaziada, então vamos lá, vai Belga Por que que a gente vai fazer na ilha de treinamento? Por que a gente não faz uma personalizada? Não, porque a gente tá fazendo aqui igual todo mundo, assim, quem não tem personalizada vai na ilha, tá ligado? Tá, tá Porque o feed subir assim, ó, Luan, era só aí ver aqui o feed lá, a Belga Renan matou, 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 matou Vai bater até aquele desespero, trova Infinitamente, infinitamente Não para nunca, não para nunca Beleza, beleza, bora, bora Bora na ilha, então E aí, com o teu feed, Luan, como é que tá? Tá ficando rara já? Tá, eu fui colocar diamantes nela a última vez, aí tá, coloquei e deu um erro Aí depois eu abri, aí deu um erro, né? Aí eu fui lá, botei de novo, aí depois acumulou 11.600, descontou, mano Eita, pega Gastei 420 reais, Garena... Picareta! Não dá! Aí o Google Play, na real, né? Que foi safadeza, né? É, ué, o Google Play, né? Ô, pior que teu filho vai ter uns 3 anos, a conta do teu filho vai tá rarona já, né, véi? É, tomara que o game esteja bombando, né? Até lá, né? Porque eu não sei se ele vai querer jogar, né? É, vai querer sim, vai ter que querer jogar sim, se não... Vai ter que querer, né, mano? Vai ser assim, bora chocar! Bora chocar, Free Fire, bora chocar! Vai ser pro player, ué, até lá ele vai ser novo pro player da tropa aí, ó, mobile, emulador, dá pra ele treinar aí, muito tempo Sabe o que que eu descobri? A tropa tá enviando um presente pra gente que é dono da tropa Surpresa! E eu acabei de mostrar pra vocês que eu nem podia falar Eita, tá maluco Eles tão mandando pela transportadora pra mim primeiro, porque pra chegar primeiro pra mim, aí pra chegar junto com vocês Ah, entendi, coisinha boa, só bololou então, né? E ele, e eu, e era pra mim não descobrir, só que eu descobri Que o cara da transportadora me ligou e, e aí eu falei, Zorante, ou tu diz o que é, ou eu vou dizer pro cara gravar Eita! Zorante, por favor, Luan, não faz isso, é surpresa, aí eu falei, não, beleza então E aí, 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 aí pronto, aí ficou tranquilo Cobri, mas aí eu perguntei, é de comer? Aí ele falou, é, tem coisa de comer Mas tem outras coisas também, aí eu, tem presente, cara, ele falou assim, tem um presente pro Etan, aí eu falei, meu Deus, Zorante, não é Etan, é Itan Eita! O cara errou o nome, não, tem que ser demitido, errou o nome do filho, do patrão, aí tem que ser demitido, pô Aí não tem como não, né, velho? Tá maluco? Aí eu tô achando, pelos meus cálculos, que eles tão enviando uma camisa de bebê da tropa pra ele Eita, coisa boa, vai mandar, vai mandar uma pra mim também, não, uma de bebê pra mim Por quê? Tá fazendo um filhinho? Não, 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 nada disso, nada disso Quem que vocês acham que vai ter um filho primeiro, família? Matheus ou Renan? Deixa aí nos comentários Ih, família, não, 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 acho que não dá pra ser eu não Ih, vai ser o belga do capa, vai ser o belga do capa, só se for fora do meu relacionamento que ia Que isso, que isso? É brincadeira, é brincadeira O Renan, se ele é o belga do capa, geralmente quem usa capa não engravida, mano Ih, mas eu sou o belga do capa também, eu sou o belga do capa Ué, mas igual, o ex-proper da tropa, sacola, sacolinha Quem usa sacola também não engravida, ué, e aí? É, eu acho que essa teoria não tá funcionando mais Aí ele fez isso, né, cara, era... não era? Eita, aí o cara tá pensando isso aqui agora, tá pensando, eita O sacola? É, a tendência, né, a tendência Eu troco umas ideias com ele ainda, porque a filhinha dele tem a mesma idade do meu filhinho, né? Ah, coisa boa, né, coisa boa Aí eu falei, ah, meu filhinho quer conhecer ela Já tá faltando aquele casamento arranjado já Que isso, casamento arranjado? Isso aí nem existe mais Existe sim, existe sim Existe em algum lugar, meu Deus, cara, arranjado, velho A nossa avó, a nossa avó foi, casou de casamento arranjado com o nosso vô Enganaram ela? Falaram que ele era contador, que ele era boa pessoa Tá falando que o vô desse? Tá falando o que, belga do capa? Não, é meu vô, mas... Tô aqui, ó, tô aqui, ó, tô dentro da garagezinha Eita, que roupa que você tá, lozeira Tá, bora pro X1, pô Tô usando mochila do Beat, do Beat, bem rara É Tá, morri agora Deixa eu ver onde eu vou nascer Acho que foi eu que te matei, hein Ih, malandro Eu tô aqui na placa, na placa Eu tô aqui também, ó Eita, morri aqui, velho Eu te matei Eita, malandro O Clashboard tá na sense, hein, família Eu vou pegar ele Eu tô na sense, mano Tá na sense invejada, hein Tá, vai ser X1, eu e tu, né, Renan? Vai, vai ser eu e o Matheus Só vai tá dando aquela teladinha Ó, acabei de matar mais um Eita, te mataram aqui, ó Ah, eu dei capinti Não, não, foi mal O pai tá chegando O pai tá pitando já Vou arrebentar aqui, ó Te matei Matei o Matheus Eita, belga do capa Tá meio gala seca, hein, vi Tá maluco, mano Só coisinha boa Tá, vamos se encontrar na placa Vamos, calma aí Calma aí que eu tô chegando ainda Que eu tô chegando que Meu Blue Steak dá uma fechada aqui, velho Pô, do amor de Deus, cara Que demora, mano Tem que trocar esse PC, Lua Na moral, esse PC aqui tá zoado já, velho É, belga do capa PCzinho 2018 Belga do capa tá comprando carro aí Agora PC, né Não tá comprando PC não, né, belga Ah, o carro já foi revelado? Já pode revelar? Ah, pode revelar, né Que chegou um carro aí Novo carro da 06, né Do belga Belga Renan É, belga do capa vai tá estilo Estilo tá ligado A vaga aqui, né, família É O carro teu é considerado de família, né, Renan? É, meu carro é de família, sim Aqueles carros grandes, família Porque já tá pensando em fazer um filho, né? Não, não, não É porque é pro dia a dia, tá ligado Pô, mano Meu filho quer que tu faça um filho Pra ele ter um amigo da mesma idade Quer ter um amiguinho, pega Ah, e tu, belga do capa Tu tem a mesma idade que eu, pô Ah, mas tá ligado, né Que nós é... Ô, 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 Matheus Por que que tu não faz um filho, Matheus? É, lá É Ah, que eu sou muito novo ainda, né Quer a receita, mano? Como é que faz? Eu não tô sabendo ainda Tem que ver um tutorial no YouTube Pergunta pro sacola Ué, você fez também Você sabe a receita Ah, eu não sei se essa receita não Não sei se essa receita não, família Então olha os dois se fazendo, família São cara puro São cara puro Cara, a receita é o quê? Vem uma cegonha Traz a sementinha É É assim, mano Entendeu? Não, pensa que ele levava o... Como é que é? Ia de... De jato, filho Pô, Matheus Aí tu é complicado O X1 é eu E o Renan não É eu e tu, cara E o Renan tá sumido Eu não vi ele ainda, velho Só enrola aqui, velho Calma, calma, calma Tava resolvendo aqui um bagulho Do meu carro aqui, galera Que eu acabei de fazer Pô, velho, tá me deixando... Tô me zoando, velho Não, pô É sério, tô chegando já Tô chegando Me dá um segundinho aí Tô chegando como, velho? Tu não tá aqui na ilha? Aí, pronto, pronto Tô aqui na ilha já Tô tranquilo Taz aonde? Eu tô... Vai, vamos nos encontrar, ó Na placa Ô, Matheus Me matou, velho Tô do lado do gel, ó Onde pega o gel Vai na placa, vai na placa, velho Na placa, vai na placa Então tá Tá, bora Ih, tá, bora Tá, vamos fazer o quê? Quem matar o outro cinco vezes primeiro ganha O Belga Matheus matou aqui Acabou de me matar, velho Calma aí, calma aí Que eu tô... O Matheus tá vacilando, velho Matheus tá vacilando Na placa, né? Onde que é essa placa aqui? A placa, Belga A placa, ponto lado A placa, pô É, tô aí, ó Perto, perto... Aí, ó Aqui, achei, achei Tô aqui na placa Tô aqui na placa Eu tô aqui, eu tô com a mochila Ah, é tu que tá com o Angelical? Sou eu, sou eu, sou eu É, eu aqui Valendo? Beleza Valendo, valendo, valendo Ih, matou, velho Eita, Belga Tá cansado demais Eita, tá maluco, velho 1x0, vai 1x0 Vambora, vambora Porque a gente tem salinha, família Faz assim, ó Sua coisinha boa Tá ligado, né? Tá ligado Bora, tô na placa Cadê o Lua, cadê tu? Eita, esse cara me matou aqui Calma lá que eu já vou apitar agora, hein, Lua Agora o negócio vai ser louco, hein? Cadê, cadê, cadê? Eu tô aqui atrás do container Ih, galerinha, viu que tinha verificado Tem uns cara Tem uns cara já doidão aqui no jet Vindo zoar, né? É, então Ih, já pega um gelzinho aí, né? X1 aí tem que apitar no gel Tá, tá 1x0, né? Tá, tá 1x0 pra ti já Bora, bora Eita, tá ligado Gel tá infinito Gel tá infinito Esquece, Lua Tô preso aqui O gel é infinito, Lua Eu não tô vendo gelo nenhum Tá maluco Como assim você não tá vendo gel? Não tô não Vou te matar, ó Que isso, véi? Ah, não Eu fiz o bug do gel infinito, Lua Hã? Ah, não Ô, belga do capo Esse gel aqui os caras não conseguem ver, véi Não tá vendo? Não tá vendo Ih, eu ia trollar o Lua E deu ruim, mano Eu tô com o gel infinito aqui, ó Galera, tá vendo na minha tela aqui Eu tenho o gel infinito Nossa, pior que o gel não tanca nada mesmo Não tá tancando? Não Eita, galera Pois é Eu vi tu agachadinho Eu falei, não O bicho tá me doando, véi Que isso, mano Ó, esse gelzinho aí Esse gel aqui é fraco demais, mano Eu achei que o gel ficar infinito mesmo Só fica na tua mente, véi Ó, tu que tá aqui Faz um gelo pra me ver Tô fazendo, tô fazendo Caramba, não tá gelo nenhum, ó Vou ganhar esse gelo muito fácil, véi Ih, galera Ele agachadinho ali, ó Fazendo gelinho, ó Ih, galera Deu ruim, deu ruim essa trollagem, véi Achei que ia dar boa aqui Que o gel tá infinito, galera Mas não dá, ó Ninguém Não fica infinito pra quem tá vendo Fica só pra você mesmo Ih, Lua Que bug é esse? Essa trollada aqui, mano É um bug que a gente fez no canal A gente tem dois dias Nosso medo era que você fosse ver o bug antes Mas aí você fica com gel infinito na ilha Esse bugzinho é sujo É bugzinho sujo Mas mostra pra todo mundo Ou será que bugou? Não, é Não mostra pra todo mundo, não Tá bugado pra mim mesmo É porque eu não sabia Eu nunca joguei com outra pessoa aqui na ilha Aí eu pensei Ah, não Tá tranquilo Mas Só tu que consegue ver o gelo O resto não consegue ver Ah, então tu foi picaretinha Tu tentou me zoar, então Ih, rapaziada Ia arrastar Ia arrastar Ih, galera O gel tá aqui, ó Mas só eu consigo ver, galera Deu ruim essa trollagem contra o Luan aqui, ó A gente não tá vendo é nada Eu acho Eu me lembro que uma vez Eu me lasquei nessa ilha, né Que vocês usaram lança É, do lança deu certo O lança não funciona mais Não funciona mais É Esse aí do gel também Não funciona, Belga Aí, ó, galera Quer trollar os amigos? Não funciona Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Fairo!